E outra música bacana que é daqui da nossa cidade Vamos relembrar, um negócio bem gostoso Alô Juninho, meu primo Juninho, simpatia, um beijo no coração Vamos relembrar esse sucesso aí Rudinho também gosta do Juninho Rudinho, essa pra você, hein? Simbora! Ontem fui tão diferente te beijar O clima agora não é coisa de momento Tá na cara, dá pra ver no nosso olhar Entre a gente tá rolando o sentimento Tá tão forte, fiz três noites e carinha Fez o mundo de gravar, parou o tempo Fez a água do oceano evaporar Depois do beijo tudo está acontecendo É o amor, o primeiro e grande amor Faz o coração bater Mais forte e mais acelerado Por outra pessoa Viver como um furacão Que traz a felicidade Manda pra bem longe Levanta a cabeça e volta a sorrir Amor e ser amado é tão bom Viver apaixonada é tão bom Contigo eu tenho a felicidade 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 O nosso sentimento é paixão Contigo eu tenho a felicidade em minhas mãos O nosso sentimento é tão bom O nosso sentimento é tão bom E aí O nosso sentimento é tão bom